Vocês devem lembrar que a gente falou aqui há algum tempo sobre uma falsa rádio Band News que está na internet, né? Então o endereço dela é Band News Web Rádio, né? Então é uma rádio lá de Mandaguaçu, lá no Paraná. E então ali o nosso grande amigo Ivan Bruno, do site Painel da Web Rádio, falou sobre essa rádio aqui em algumas entrevistas que nós fizemos com ele. Essa entrevista já tem quase um pouco mais de seis meses. E desde então a rádio estava no ar aí, firme e forte, tocando a sua programação, mas usando o nome aí da Band News, né? A Band News FM que já é consagrado, que pertence ao Grupo Bandelece e dá nome aí a uma rede de rádios ao News aí 24 horas por dia. Então nós falamos bastante disso aqui. E agora, nos últimos dias, eu descobri que ela está fora do ar. Aliás, eu descobri por intermédio do nosso grande amigo Adriano Ferreira, lá do site Apaixonados do Rádio. Então ele me alertou e por causa disso eu descobri que a rádio está fora do ar, quem digitar lá o domínio da emissora realmente não vai conseguir encontrar. O que eu posso informar? O Grupo Bandeirantes sabe, soube da existência dessa rádio. De alguma forma eles souberam. Agora, eu não tenho como informar se foi tomada alguma providência no âmbito jurídico para retirar a emissora do ar. Enfim, fica aí o registro então. A falsa Band News está fora do ar, pelo menos por enquanto. Então não temos mais esse problema aí de termos o ouvinte poder acessar a Band News, a web rádio falsa, querendo ouvir o Boechat e na verdade acabar caindo aí numa programação musical que não tem nada a ver com o estilo da emissora. Obrigado. Obrigado.